Olá, aqui é a doutora Marina Giatti, eu sou pediatra do Criança em Crise e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre um tema super importante que é a amamentação. Queria falar pra vocês então como que vocês devem se preparar pra amamentação enquanto ainda gestantes. Eu tô aqui à espera do Léo com 21 semanas e sei da importância que é estudar. Quando a gente fala estudar, as pessoas acham que é bobagem, né? A amamentação vai ser, acho que vai ser natural, acho que vai ser intuitiva, né? Que o bebê vai nascer, vai pegar, vai sugar e muitas vezes é. Mas muitas vezes, mesmo cheia de informação, mesmo rodeada de informação de qualidade, a gente ainda vai ter dificuldade. E a amamentação é um dos grandes, grandes desafios que a gente tem durante a maternidade. Então a gente precisa sim se preparar e pra isso a gente precisa de muita informação. Antigamente falava-se que a gente deveria preparar os seios, né? Passar bucha, tomar sol, fazer bico, passar toalha e nada disso foi comprovado eficaz. Então mesmo as pessoas que têm, as mulheres que têm o mamilo plano, como esse daqui, ó, que não tem o biquinho de fora, ou elas têm o mamilo invertido, como esse daqui, né? Que o biquinho é pra dentro, tá vendo? Esse aqui é o mamilo normal, esse aqui também é o mamilo normal, ó, tá vendo? Esse aqui é o mamilo um pouco maior. Essas mulheres terão um pouco mais de dificuldade sim pra amamentar, mas isso não quer dizer que elas não conseguirão. Elas precisarão principalmente de uma equipe, uma rede de apoio, pessoas preparadas pra ajudá-las na amamentação. E é por isso que a gente precisa se informar, saber o que esperar da amamentação nos primeiros dias, saber como agir nesses primeiros dias, porque os primeiros 15, 20 dias da amamentação são determinantes pro sucesso da amamentação ao longo do tempo. E começa lá desde a maternidade. Primeiro que eu recomendo que todos vocês façam algum curso, alguma preparação pra amamentação. Recomendo muito o nosso curso dos 100 primeiros dias, que a gente tem 3, 4 aulas só sobre a amamentação, sobre as pênis e pés dificuldades, mas eu recomendo que vocês se informem bastante sobre a amamentação, porque é crucial, enquanto ainda gestantes, terem informação sobre isso. Até pra gente saber se deve ou não preparar um mamilo, né? Aquelas questões todas que eu falei pra vocês. E a preparação e os desafios começam lá na maternidade. Começam no aparecimento do colostro. A gente sabe que o colostro é um leite riquíssimo. A gente chama de primeira vacina do bebê. É um leite super rico em imunoglobulinas, em probióticos, em proteínas do bem, em coisas que vão ajudar a imunidade do seu filho, mas ele vem em pequena quantidade. Esse aqui é o modelo do tamanho do estômago do bebê quando ele nasce. E quando o bebezinho nasce, o estômago dele é desse tamanzinho aqui, ó. É menos de 50 ml, é menos de um copinho de café. Então, pensa que o bebê vai mamar várias vezes ao longo do dia, em pequenas quantidades, porque o estômago é tão pequenininho que não cabe muito leite. Então, é comum que esse bebê mame várias vezes, que ele não saia do peito nos primeiros dias, principalmente até vocês terem a pojadura, que vai acontecer ali por volta do segundo até o quinto dia depois do parto. Isso vai depender um pouquinho se é parto cesárea, parto natural, parto vaginal, e vai depender um pouquinho do estímulo também. Então, quanto mais esse bebê ficar no peito assim que nasce, maior a chance dessa pojadura vir antes, e a gente conseguir a descida do leite. E é muito importante a gente saber que esse colostro é mais do que suficiente para esse bebê. Então, os primeiros índices de desmame acontecem lá na maternidade, quando essa criança, às vezes, não está mamando grandes volumes, mas porque a natureza sabe, não fez realmente grandes volumes para ela mamar, mas chega a enfermeira e fala, ah, seu filho está com fome, ele está chorando de fome. E aí, a gente oferece um complemento. E aí, essa criança não mama no próximo horário, porque ofereceu o complemento. E aí, ela não mamando no próximo horário, esse seio não vai ser estimulado. Na próxima vez que ela for mamar, pode ser que ele não tenha o quanto de leite teria se ela tivesse estimulado e vira uma grande, grande bola de neve. A criança, às vezes, é traduzida a bicos artificiais no primeiro dia de vida, tem confusão de bico já desde a maternidade, essa mãe está cansada, essa mãe está frustrada, porque ela não conseguiu amamentar do jeito que ela sonhava. E aí, é um passo para o desmame. Então, é isso que a gente quer prevenir. É claro que, em alguns momentos, a fórmula vai ser necessária, não estou discutindo isso aqui, mas eu quero contar para vocês que, muitas vezes, vocês são induzidas num aumento de grande fragilidade a interpretarem o choro do bebê de vocês como fome ou a tratarem aquela hipoglicemia que nem deveria, na verdade, ser colhida. Muitas vezes, a criança fica sendo submetida a procedimentos invasivos que ela nem tem indicação de fazer. Se ela é uma criança termo, uma criança que nasceu com o peso certo, não tem motivo nenhum de a gente ficar furando o dedinho da criança. Se ela está fazendo xixi, está fazendo cocô, está com sinais vitais todos legais, não tem nenhum sinal de desidratação, o colostro é mais do que suficiente. Se Deus quisesse que a gente tivesse mais colostro, ele teria feito mulheres com mais colostro e não teria inventado a fórmula, né? Então, acreditem em vocês, saibam do poder da amamentação, do poder que a natureza tem de preparar as mulheres para parir e para nutrir os seus filhos. Isso é muito importante. Então, para vocês se sentirem preparadas para a amamentação, a primeira coisa que vocês têm que pensar é acreditar em vocês mesmos, é acreditar que a mulher é capaz, sim, de nutrir. Existem algumas condições que a gente discute também sobre possibilidade de menor produção de leite, dificuldades como, por exemplo, cirurgias anteriores. Claro que nem todo mundo vai conseguir amamentar, mas a grandíssima maioria das mulheres é totalmente capaz de amamentar seu filho e de não precisar de nenhum leite artificial. Se a gente precisasse de leite artificial para sobreviver, as pessoas, os antepassados, não teriam sobrevivido até hoje. Todos os mamíferos que vivem na natureza teriam que ir num mercadinho comprar leite de outro animal para nutrir seus filhos e não é isso que acontece. Nós somos mamíferos como qualquer outro e nós somos capazes de nutrir nossos filhos até que eles tenham condição de se alimentar de outros alimentos que não o leite materno. Então, a primeira dica que eu dou é acreditar em você. Acreditar que você é capaz, acreditar que a amamentação é algo natural. Não é fácil, nada fácil. E já vi muitas lágrimas escorrerem no consultório por conta da amamentação. É um processo muito delicado, muito difícil, que exige apoio e exige uma rede de apoio toda conectada para proporcionar um tempo de qualidade para essa mãe poder amamentar tranquilo. É muito, muito dolorido nos primeiros dias. Claro que tem mães que têm um pouco mais de dor, um pouco menos de dor. Mas se vocês puderem investir em alguma coisa no enxoval de vocês, tenham uma consultora de amamentação. Guardem um dinheirinho, economizem naquele kit berço desnecessário, naquele monte de sapatinho de recém-nascido. Guardem esse dinheiro, porque muito provavelmente vocês vão precisar de ajuda nesses primeiros dias. Nem todo mundo precisa de uma consultora, mas no primeiro sinal de fissura, de lesão, de dor, de dificuldade para amamentar, essas consultoras devem ser acionadas. Se você não tem acesso a uma consultora de amamentação, procure o banco de leite da sua cidade, procure o posto de saúde, que tem muitas enfermeiras e técnicos de enfermagem capacitados para te orientar nisso, mas não deixem a indústria farmacêutica, a indústria da fórmula, vencerem esse processo de amamentação, porque é muito mais fácil preparar uma mamadeira. A criança fica muito mais satisfeita, muito mais rápido, mas não é isso que a gente quer. É claro que, não estou dizendo que as mães que não querem amamentar, devem se sentir culpadas por isso. Isso é uma escolha da mãe. Eu estou falando aqui para mães que desejam e querem amamentar seus filhos. Para isso, a gente precisa ser forte, a gente precisa ser firme, a gente precisa de rede de apoio. Lembra que quando a gente acabou de parir, a gente está passando por um caminhão de mudanças hormonais, está tudo muito recente, tudo muito a flor da pele, e não conseguir amamentar é uma frustração muito grande. Então, tenham muita informação, acreditem em você, tenham equipe que fala a favor da amamentação. Então, não dá para ser o pediatra que fala ah, seu filho ganhou 10 gramas por dia, vamos ter que entrar com forma. Seu filho ganhou 21 gramas, não ganhou 25 como eu queria, vamos ter que entrar com forma. Então, não busquem profissionais assim. E você vai saber que esse profissional é a favor da amamentação pelos comentários e pelas condutas que ele tem com o seu filho. Então, conversem, procurem um profissional, um pediatra que vai te ajudar na amamentação, um pediatra que é a favor realmente do leite materno, que vai fazer de tudo para te ajudar nesse processo. Procurem um obstetra que fale sobre isso durante a gestação. É importante o obstetra também saber orientar sobre a amamentação, falar sobre as possibilidades de mastite, sobre as dores, sobre a apojadura, sobre tudo relacionado à mama. Importante falar com a sua equipe de parto para que esse bebê fique na pele a pele nas primeiras horas de vida, para que ele mame na golden hour, mame na primeira hora de vida, porque isso faz muita diferença na amamentação. Então, a dica que eu dou para vocês é se informem muito, aprendam muito sobre a amamentação. Tem muito conteúdo gratuito na internet, tem muita coisa aqui nesse Instagram, tem muita coisa em diversos sites e blogs sobre a amamentação, mas se informem. Se informem porque isso vai fazer toda a diferença na vida dos filhos de vocês, na saúde de vocês e na saúde, inclusive, da mãe. Amamentar tem vários fatores protetores para a mãe também. Então, o ato de amor é um ato natural, mas não tão simples assim. E a gente precisa se cercar de pessoas que estão ao nosso lado para essa jornada da amamentação. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau.